Olá, entre os surdos e as pessoas com audição normal, existem aquelas que ouvem bem com o ouvido, mas tem reduzida ou nula a capacidade de ouvir com o outro. É a chamada deficiência auditiva unilateral. Em desvantagem na escola e no mundo do trabalho, existe uma mobilização para garantir os direitos desse segmento. Ficamos jogados à margem da sociedade, muitas vezes tentando esconder a nossa deficiência, fingindo de forma maestral entender o que as pessoas estavam falando conosco. Quem não tem conhecimento sobre o assunto vai pensar, ora, a surdez unilateral causa um impacto na vida da pessoa. Tanto é justo se preocupar com a defesa das pessoas com surdez unilateral, como também é justo não colocá-las em conflito com os direitos já reconhecidos em lei e na Constituição. Um projeto já aprovado na Câmara e em exame no Senado, deixa claro que a perda de audição de apenas um dos ouvidos deve ser considerada deficiência. Na Comissão de Direitos Humanos, especialistas debateram a mudança na lei. O programa Em Discussão trata desse assunto e você é nosso convidado para esse debate. Para começar, como a surdez unilateral é vista por autoridades e organismos científicos? Segundo a ASHA, a American Speech Language Hearing Association, que é a Associação Americana de Linguagem e Audição, todo indivíduo que começa a escutar a partir de 25 decibel pode ser considerado com perda auditiva. A deficiência auditiva unilateral, como o nome já diz, a pessoa tem uma audição normal em um dos ouvidos e uma perda auditiva na outra orelha. E essa perda pode ser leve, moderada, severa ou profunda. As causas são inúmeras. Mais da metade desses surdos unilaterais, eles são surdos, digamos assim, de nascença. São causas genéticas, são malformações congênitas, ou então causas perinatais, uso de drogas durante o período neonatal, quando ainda é um bebê pequeno, uso de medicações autotóxicas. E uma outra parcela dos surdos unilaterais desenvolveram a surdez unilateral já na vida adulta, seja por um trauma, um trauma craniano, seja por uma infecção, por exemplo, uma meningite, que é uma causa muito comum de surdez unilateral, seja pelas otites crônicas, pelas infecções crônicas dos ouvidos, desenvolveram uma surdez unilateral. Mas boa parte desses surdos são surdos unilaterais de nascença. Mais de 50%. A surdez unilateral responde por um terço dos casos de perda auditiva profunda. A Convenção da ONU, que foi ratificada atualmente pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que diz considera-se pessoa com deficiência, aquela com independimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em qual, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva com a sociedade. Ponto importante. Em igualdade de condições com as demais pessoas. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tem entendimento de experiência firmado em considerar o deficiente auditivo unilateral como deficiente para os devidos fins, assim como um número específico, específico, expressivo, desculpa, de médicos, advogados, peritos, juízes e desembargadores que entendem que essa modificação desse decreto é contrária à lógica e à dignidade. O deficiente auditivo unilateral é, sim, uma pessoa com deficiência. Depois de fazer uma análise e conversar com os setores responsáveis, nós vimos que, no novo PCD, de 2015, art. 121, os direitos, os prazos e as obrigações previstas nessa lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos tratados, convenções e declarações internacionais aprovadas e promulgadas pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. O principal, parágrafo único, prevalecerá a forma mais benéfica à pessoa com deficiência. Como médico pediatra, eu considero que uma criança surda unilateral, ela tem uma deficiência. Do ponto de vista de definições, igualmente é uma deficiência. É uma deficiência para as classificações internacionais da Organização Mundial de Saúde. É uma deficiência tanto para a classificação internacional de doenças, quanto para a classificação internacional de funcionalidades. Então, do ponto de vista técnico, eu também acho que não existe necessidade de nós ficarmos cavando isso. Há vários modelos de abordagem da deficiência. Tem ali o modelo médico, em que a deficiência tem um atributo físico, ou sensorial, ou intelectual, ou mental. E a consequência desse impedimento físico, ele está circunscrito ao corpo. No modelo social, a deficiência é uma interação entre esse impedimento que há no corpo e as diversas barreiras na sociedade. E a gente tem o modelo biopsicossocial, que é uma tentativa, então, de fazer a integração entre esses dois modelos. Parte de uma condição de saúde e leva em conta os fatores contextuais, que é o que vai gerar a deficiência. A universalização da deficiência é uma proposta que estabelece que a deficiência não está confinada a um número fixo da população, porque entende que todos nós estamos sujeitos a ter deficiência e provavelmente teremos à medida que envelhecermos. E temos a abordagem da capacidade, que considera uma série de funcionamentos e capacidades, e também as variações entre as pessoas para se definir questões relacionadas à distribuição de bens sociais. Se a surdez unilateral é mesmo uma deficiência, qual o impacto dela na vida das pessoas? Como ela afeta o desenvolvimento da criança na escola e a socialização do indivíduo? Por que e como pessoas com redução da capacidade auditiva em um dos ouvidos são discriminadas do mercado de trabalho? Eu cansei de orientar pacientes diagnosticados com perda unilateral, pais de crianças diagnosticadas com perda unilateral. Ah, não se preocupe, seu filho vai ter um desenvolvimento normal. Essa perda unilateral não vai causar uma dificuldade para ele na escola, não vai causar uma dificuldade para ele no desenvolvimento da fala, não vai ter um impacto maior. Não se preocupe com isso, vai dar tudo certo para o seu filho. E, na verdade, existe já um corpo de evidências científicas bastante robusto que indica que a criança com surdez unilateral tem deficiências em várias áreas do seu desenvolvimento e que isso leva a dificuldades, a problemas no dia a dia delas e na sua vida adulta também. Eu posso garantir que, da mesma maneira que outros deficientes, outras pessoas com deficiência, o surdo unilateral também tem uma maior taxa de problemas emocionais, ele também tem uma renda mais baixa, ele também tem um maior índice de alcoolismo, de suicídios, de depressão. Eu posso garantir isso porque isso é verdade para todas as outras pessoas com deficiência. Nós temos taxas mais altas de depressão, nós temos taxas mais altas de suicídio, nós temos taxas mais altas de alcoolismo e uso de drogas, de casamentos falidos, de agressividade, de problemas com a polícia. Associados à perda de audição unilateral, normalmente, ela tem, essa pessoa tem zumbido, perda de equilíbrio, dificuldade de compreensão, lateralização, depressão, insegurança, porque a pessoa que tem perda unilateral, ela fica insegura de frequentar lugares ruidosos, que tem duas ou três pessoas conversando, porque existe, é comum, as pessoas estarem voltando o órgão que não tem essa lesão para poder entender melhor. Um ambiente de ruído, ou que tenha mais de três ou quatro pessoas falando, não tem como ela está direcionando esse órgão, porque essa fonte sonora sairá de vários lugares. Seja na localização do som, seja no reconhecimento da fala, seja no seu desempenho acadêmico, seja nas competências de linguagem e fala, no seu desenvolvimento comportamental, na interação social e nas funções cognitivas. Todas essas áreas, já existem estudos que comprovam que a criança com surdez unilateral apresenta desempenho pior do que as crianças normais, sem deficiência auditiva, nesse aspecto. Sobre essa questão mesmo de zumbido, normalmente essas pessoas que têm essa lesão acompanham esse zumbido, isso deixa a pessoa extremamente irritada, depressiva. Eu tenho vários pacientes que passam por isso. E, infelizmente, existem algumas coisas que podem vir a atenuar, mas a cura por completa já é algo mais difícil, muitas vezes impossível. Estatisticamente, crianças com surdez unilateral têm dez vezes mais chance de repetir de ano do que crianças sem perda auditiva. Esse é um estudo publicado pela Pediatrics em 2013, de um grupo da Universidade de Washington, que estuda crianças com perda auditiva unilateral. Essas crianças foram identificadas pelos seus professores como imaturas ou hiperativas. A surdez unilateral não foi identificada como a causa do mau desempenho acadêmico dessas crianças. Outros estudos mostram um desempenho escolar 20% a 40% pior do que as crianças sem perda auditiva. Estudos com adolescentes com surdez unilateral apresentam os mesmos resultados. Estudos comportamentais. 70% das crianças com surdez unilateral se sentem envergonhadas da sua condição. Metade delas se sentem inferiores em relação a crianças com audição normal, num estudo com mais de 160 crianças com audição unilateral entre 8 e 12 anos. Os resultados são 40% piores nos questionários de qualidade de vida pediátrico. Tive um aluno com uma deficiência auditiva unilateral. E isso exigiu dos seus pares e do docente que vos falava uma sensibilidade para inseri-lo no propósito de aprendizado e de formação que aquele aluno buscava. O empregador não vê sentido em contratar uma pessoa sem uma das audições, que vai ter dificuldade na comunicação, para que o empregador iria contratar esse futuro problema? Fora o temor, que caso seja comprovado que este perdeu parte suficiente da audição do outro ouvido que ainda escuta, ainda terá que ser aposentado por invalidez ou a empresa responsabilizada. Para que o empregador colocaria essa corda no pescoço? A solução é simples, contrata outro. Isso acontece milhares de vezes, todos os dias. A perda auditiva bilateral ou unilateral, ela representa um obstáculo de preeniciação no mercado de trabalho. Por quê? Hoje, a pessoa que tem uma perda auditiva unilateral, muitas vezes elas acabam omitindo essa perda, porque elas sabem que existe um preconceito, é dado preferência a pessoas que não têm nenhum tipo de perda auditiva, limitando isso. O SUS, ele assegura aparelhos auditivos, implantes cocleares, até próteses ósseas, para que essas pessoas tenham a sua produtividade, para que a sua produtividade não seja prejudicada. Mas, a perda unilateral, dependendo do grau da perda, muitas vezes não é possível se utilizar dessas próteses. A minha experiência pessoal com surdos unilaterais é vê-los no meu consultório médico deprimidos, chateados, envergonhados, porque tentam esconder a sua condição. E, muitas vezes, ele é taxado no trabalho de desatento, de relapso. Interpretações divergentes sobre o que é mesmo deficiência auditiva tem prejudicado pessoas com surdez unilateral. Mas mudar a lei é mesmo o caminho? Há quem esteja contando com ela. Mas há quem veja nisso um prejuízo ainda maior para quem é surdo dos dois ouvidos. Quando essa soma de fatores resultar em dificuldade de participação das pessoas na vida social, no mundo do trabalho, nos estudos, no lazer e em outras áreas, entende-se como deficiência. Os avanços trazidos por esse dispositivo, entretanto, necessitam de regulamentação por parte do Executivo. De um lado, o Estatuto está à adequação classificatória para harmonizar a legislação brasileira aos novos moldes internacionais, o que poderá dar conta de muitas situações que não eram previstas em lei. De outro lado, existe a demanda real da pessoa com limitações corporais que não eram consideradas as pessoas com deficiência pelos critérios puramente médicos. No Brasil, ela também só é considerada perda, é uma pessoa com deficiência, se ela tem essa perda bilateral. Em meus 11 anos de experiência, eu tenho a certeza que é necessário hoje alargar esse conceito. Acredito que as normas vigentes, falo em especial do Decreto 3298, elas foram mal compreendidas em um primeiro momento, porque os tribunais, apesar da jurisprudência ter se tornado vacilante, reconheceram os surdos unilaterais como portadores de necessidades especiais. E a jurisprudência, nesse sentido, desde 2006, se sedimentando nesse sentido. Ora, qual que era o propósito do legislador ao estabelecer aquela norma, quando em um primeiro momento reconhece que qualquer redução de capacidade, inclusive cognitiva, há de se reconhecer como portador de necessidade especial, mas logo depois fala que a perda tem que ser bilateral. Uma norma de direito fundamental não pode admitir uma interpretação restritiva. Então, agora somos normais e totalmente aptos? Correto? Não. Não é correto. Quando a nossa deficiência era, de certa forma, esquecida de ser mencionada, esse disfarce caía no exame adicional. As especialidades da perda auditiva unilateral não caracterizam uma deficiência ou uma incapacidade no desempenho dos indivíduos em suas atividades cotidianas e na sua interação social. Nesse sentido, apesar de pessoas com perda auditiva unilateral possuírem claramente uma patologia, não se pode afirmar que tenha uma deficiência. A gente já provou, já existe a comprovação de que não tem essa barreira tão elevada da pessoa com deficiência unilateral no caso da audição. Então, tem que se pensar em uma proposta. Essas pessoas, elas têm a perda, isso é real, mas não incluir ela no quadro de pessoa com deficiência vai ter uma perda real e significativa comparado com as outras pessoas? Se eu, o surdo unilateral ou o deficiente auditivo unilateral, não sou apto, mas também não sou considerado deficiente, o que eu sou, o que nós somos? Hoje, somos deficientes invisíveis, deficientes excluídos graças à modificação do decreto de 2004, que está completando mais de 12 anos. Ficamos jogados em um limbo social e empregatício. Não podemos impor uma deformação da lei brasileira de inclusão e da Constituição. O polo ou qual a posição a ser tomada pelo legislador diante dessas duas questões que são aparentemente conflitantes é uma decisão legislativa difícil e que certamente eu confio que a comissão aqui do Senado e o relator senador Paulo Paim encontrarão maneiras de não perpetuar a discriminação contra as pessoas surdas unilaterais e, ao mesmo tempo, não destruir o avanço que já foi obtido pela validação dos critérios de gravidade do índice de funcionalidade brasileiro. Portanto, o apelo que eu finalizo é esse. Se utilize sempre que possível o índice de funcionalidade brasileiro, adaptado ou não, e que se preserve o caráter legal de avaliação biopsicossocial e multiprofissional para não praticar maiores injustiças. Eu, em princípio, sou contra a gente, depois de ter tido a Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU. A LBI, que vai garantir, na minha opinião, todas as injustiças anteriores concedidas por decreto e por legislação, que era a questão da classificação da pessoa com deficiência por meio administrativo e não por meio da avaliação dela mesmo, seja a parte dos impedimentos, que não é uma questão, a deficiência não é mais uma questão somente médica, não é uma questão social também. Eu acho que a LBI veio para solucionar esse grande problema. Tanto que eu sempre digo para o pessoal, o que a gente tem é que fazer esse instrumento, que esse instrumento realmente venha trazer justiça social. Nessa discussão, o parlamento joga papel dos mais relevantes. É hora de se acordar posições, de acertar os ponteiros para que, na medida da deficiência e das barreiras enfrentadas, e diante do cobertor curto do dinheiro público, ninguém seja prejudicado ou favorecido indevidamente. O que é que a deficiência é parte da agenda pública? É justamente por conta da situação de desvantagem que as pessoas com deficiência enfrentam. Vulnerabilidade, exclusão, marginalidade, pobreza. Então, o que é que afeta as políticas públicas para a pessoa com deficiência? Uma das principais questões são esses modelos de deficiência que a gente viu aqui anteriormente. Eles vão nortear a construção das políticas públicas. Eles vão definir quem são essas pessoas. Temos também a questão da focalização e da universalização, que é você definir se políticas públicas vão ser focalizadas para determinado público ou se você vai universalizar. Todas as pessoas vão ter acesso à política estabelecida. Isso gera problemas em relação à alocação de recursos. E o conceito de justiça, o que é considerado justo? Quem está em situação de injustiça e precisa ter o Estado para resolver essa situação de injustiça? As especificidades da deficiência, o leve, o moderado e o grave, eles devem ter peso na concessão desses benefícios? Há outras variáveis, como renda, que devem ser consideradas? Então, todas essas questões, elas têm que ser trazidas à baila para que a gente possa construir políticas públicas inclusivas. O termo parcial inserido na definição de unilateral pode levar a outro entendimento equivocado. Considerar uma pessoa com perda de 41 decibéis em um ouvido e sem perda no outro ouvido, ou seja, nesse caso, uma pessoa que pode escutar e se comunicar perfeitamente, não possuindo impedimento de longo prazo de natureza sensorial, o que não obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Possíveis consequências. Aumento da exclusão de outras pessoas com deficiência, inclusive as com deficiência auditiva unilateral, que vive com zumbidos constantes. Aumento de rombo fiscal com acesso de pessoas não necessitadas ao benefício de INSS, agravando crise econômica do país. As medidas e ações afirmativas devem ser conferidas às pessoas realmente necessitadas. A gente tem ali a meia-entrada, o BPC, a aposentadoria, auxílio e inclusão, o passe livre interestadual. Então, todas essas políticas são políticas destinadas às pessoas com deficiência. E como as pessoas com deficiência são reconhecidas pelo Estado para acessar essas políticas e esses serviços e benefícios. Há que existir um mecanismo de restrição, porque o Estado não dá conta de atender a todas essas necessidades. E aí criam-se políticas de racionamento, que buscam dar maior eficiência e justiça a essa distribuição de recursos. E aí a gente enfrenta um dilema, né? Como é que a gente vai alocar esse recurso? Sem considerar as diferenças entre as pessoas ou considerando e aí abrindo a porta para um número ilimitado de questões? Então, o que é que o patrão quer? Ele quer uma pessoa com deficiência física que ande, uma pessoa com surdez que escute e um cego que enxergue. Esse é o melhor número, o melhor mundo para ele. Então, se ele puder contratar uma pessoa com deficiência unilateral, ao invés do bilateral, ele vai preferir mil vezes o unilateral, porque o unilateral ele ouve. Se a gente usar a lei de cotas como uma política não restritiva, jamais, enquanto houver, como é que se diz, pessoas com pouca deficiência ou com deficiência mais leve, a pessoa com deficiência mais pesada vai ser preterida no mercado de trabalho. Por que que as empresas hoje em dia estão, de certa forma, fazendo muito mais pressão para a questão de abrir esse conceito da pessoa com deficiência? Porque as deficiências mais leves estão todas empregadas e agora eles têm que investir nas deficiências mais pesadas. Podemos, sim, pedir que esse projeto seja aprovado, para que nossos direitos como deficientes sejam garantidos. Independente de interpretações, se continuarmos a depender de interpretações das demais organizações, continuamos a viver nesse limbo jurídico e nessa insegurança social. Mais de 62% das vagas para deficientes no setor privado ficam vazias. Isso mostra que não falta vagas, falta apenas oportunidade. Ficamos por aqui. Se você quiser rever este e outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br barra tv. Você também pode mandar um comentário ou sugestão sobre este programa e outros produtos da TV Senado. Obrigado por sua audiência. Fique com a gente e até o próximo Em Discussão.